Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui pra gravar mais um vídeo pro canal, falar pra vocês que hoje eu não vou aparecer. Tô um pouco cansada, que é onde eu tô. Tô aqui numa rede, me desculpem, né? É... Passando pra falar com vocês. Esses dias não tenho gravado vídeo, gente. Tá uma correria. Mas quero agradecer de coração, de coração mesmo, a todos que estão chegando no canal, todos que estão se inscrevendo. Tô muito feliz por vocês. Olha aqui onde eu estou. Tô em São Bernardo, na casa da minha filha. Amanhã é dia de resolver algumas coisas por aqui. Tenho médico, né? Então, já... Vim hoje. Já fiquei por aqui. Gente, é... Eu queria agradecer a todos vocês, né? Eu já falei que quando eu cheguei nesse... Abri esse canal, eu pensei que se eu chegasse a 100 inscritos, né? Pra mim já era algo muito importante. Hoje já estamos chegando aí a quase 2 mil inscritos. Quero agradecer a você que mesmo sem eu estar postando vídeo todo dia, sem eu estar gravando, tá chegando e se inscrevendo no canal. A vocês que já são inscritos, dizer que vocês são muito importantes pra mim, né? E eu tenho tentado me organizar, né? Pra fazer vídeo todos os dias, mas infelizmente não está dando, né? Pra gravar todos os dias. Mas mesmo assim eu estou feliz, feliz demais, porque eu vejo a cooperação de vocês, eu vejo a compreensão, mesmo eu sem poder estar postando vídeo todo dia, vocês estão chegando aqui e se inscrevendo no canal. E isso é muito importante pra mim. Então, com essa imagem linda aqui de São Bernardo, cidade que eu amo, né? Amo São Bernardo do Campo. Vou deixar aqui essa imagem pra vocês, tá? Olha como está bom aqui. Apesar do calor, né? Coloquei essa rede aqui na sacadinha do apartamento e estou aqui descansando. E agradecendo mesmo, de coração, de coração, tá? Prometo que a hora que completar 2 mil inscritos, já tá pertinho. Eu vou fazer um bolo, né? Fazer um bolinho. Eu queria a cada 100 inscritos poder fazer um bolinho, né? Pra comemorar mais. Não dá, né? Pra fazer todos os dias, mas a hora que eu completar 2 mil inscritos, vou gravar um vídeo, vou fazer uma live, vou fazer um bolo, né? E mesmo não podendo levar esse bolo pra todos vocês, mas eu vou fazer em homenagem, porque vocês merecem. Tá bom, meus inscritos? Então, é isso. A vocês que me assistem, a vocês que compartilham os vídeos, a vocês que comentam os vídeos, né? Eu só tenho a agradecer a vocês de coração. Tenho certeza de uma coisa. Eu estou lutando, né? Com todas as forças e as mensagens de vocês, os comentários, me dá mais força, né? Cada dia mais pra que eu venha enfrentar, né? Essa luta que eu estou enfrentando. Mas, fico muito feliz por ter cada um de vocês aqui, tá? Agradeço de coração. Então, é isso, gente. Eu queria pedir pra vocês mais um pouquinho de paciência, né? Mais um pouquinho de paciência, porque eu creio que logo, logo eu vou estar restaurada. A minha saúde vai estar em perfeitas condições. Eu vou estar com disposição, né? Pra estar gravando e postando conteúdo pra vocês, porque vocês merecem muito mais, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, dê aquele joinha, comente, compartilhe, né? Vou ficar feliz de responder os comentários de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.